Meu nome é Maurício Weiss, professor da URGS e pesquisador do Grupo FIM. Hoje estarei conversando com outros dois colegas, o professor André Ferrari e a professora Luísa Peruca. Nós iremos discutir a questão da implementação da moeda digital chinesa. Então, bem-vindo e obrigado pelo convite. Muito obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada também, Maurício, pelo convite. Então, vou iniciar perguntando para a Luísa. A China recentemente implementou um projeto piloto da Yuan Digital. Como você vê os impactos da moeda chinesa para a arquitetura dos meios de pagamento? Obrigada, Maurício. Bom, eu acho que para a gente entender o impacto das moedas digitais nos meios de pagamento, é legal a gente pensar que no mundo dos meios de pagamento de hoje, a gente tem basicamente dois tipos de moeda. Então, a gente tem as moedas do tipo token, que hoje em dia o mais comum são as notas físicas, as moedas físicas que exigem o encontro das partes para fazer uma troca. E as moedas do tipo account base, que são baseadas no intermediário financeiro. E a grande inovação das Central Bank Digital Currencies, das moedas digitais e mesmo das moedas digitais privadas, das criptomoedas, é o advento, então, do token digital. Então, o token digital, ele é revolucionário porque ele, de fato, representa uma mudança na arquitetura dos meios de pagamento na medida em que ele passa a não exigir o encontro físico entre as partes da mesma maneira como o token físico precisa. Então, é como se eu pudesse entregar uma mala de dinheiro para alguém que está do outro lado, para alguém que está na China, o que é totalmente diferente em termos da estrutura de meios de pagamento do que a gente fazer uma transferência bancária, por exemplo, através do intermediário financeiro. Então, nesse sentido, acho que essa é uma dos principais impactos das moedas digitais, dos bancos centrais e das próprias moedas privadas também, para a arquitetura dos meios de pagamento. Entendi. Obrigado, Mida. Aproveitando, então, esse gancho, o que ela tem de diferença por ser uma moeda estatal, digital, com essas demais moedas digitais privadas, como o Bitcoin, que já tem um pouco mais de tempo que já estão sendo operadas? Sim, essa é uma pergunta muito boa, né? É uma pergunta que o André e eu, a gente tem trabalhado bastante nos nossos textos e remete muito, né? Acho que o ponto importante nessa diferenciação entre as moedas privadas e as moedas estatais está relacionado com a gente perceber, assim, que o Estado, ele ainda representa a unidade básica do sistema internacional, né? E que, no sentido de que o Estado, ele tem atributos, né? Que são exclusivos dele, como o território, a população, o governo, né? Isso são tudo coisas que, elementos, né? Que os agentes privados, eles não têm como ter e que, e dessa maneira, né? Então, por natureza, por definição, daria para assim dizer, né? As moedas emitidas por agentes privados, elas são naturalmente subordinadas às moedas emitidas pelos Estados, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Bitcoin ou a Libra, né? Que é, então, essa tentativa de moeda do Facebook, eles não possuem uma base territorial, uma força militar, né? Uma capacidade, basicamente, de exigir, por exemplo, o pagamento de tributos, né? Nas moedas que eles emitem. Então, acho que essa é uma diferença bem importante, né? E muito interessante, ao mesmo tempo, porque, da mesma maneira que, vamos dizer assim, por um lado, né? Essas moedas digitais dos bancos centrais, elas meio que surgem como uma resposta ao avanço privado nas finanças digitais, né? Uma das motivações para o desenvolvimento da moeda da China digital é o avanço do setor privado nas finanças digitais. Ao mesmo tempo, o lançamento, então, dessas moedas estatais, né? Das CBDCs, elas servem para reafirmar o caráter estatal da moeda. Então, acho que, né? Essa seria uma diferença importante, né? Entre as moedas privadas e as moedas emitidas pelos bancos centrais. Os agentes privados, eles não têm como prover, né? Essas questões que são, que justamente são, que caracterizam o Estado-nação. Que é ainda a unidade básica, né? Do sistema internacional. Isso ficou bem claro a diferença. Aproveitando, então, Andrés, esse gancho que a Luísa comentou, essa resposta da China em relação ao movimento privado, eu gostaria que você fizesse uma contextualização maior, uma contextualização histórica desse movimento de moedas digitais, especialmente estatal. Bom, Maurício, sim, seguindo as ideias da Luísa, que comentou aí, o sistema capitalista está criado em base a Estados-nações. E, portanto, a gestão da moeda sempre tem sido outro Estado. Se a moeda digital vai chegar a alterar isso, aí estaria alterando todo o sistema, não simplesmente a área monetária, né? Então, em esse aspecto, eu sempre fui muito influenciado, que é um texto que gostei muito, de Belúsa e Almeida, copias de Almeida, que acho que é de 1990, que se chama Crise e Reforma Monetária no Brasil, que tem uma parte, primeira parte teórica, que é basada em que eles se explicam muito bem, que os privados estão em um jogo de acumulação, que o Estado não está. Portanto, se uma moeda privada vai ter essa função, seria uma espécie de juiz e parte, quando o Estado tem que estar por cima para avaliar essas questões. Dito isso, de uma perspectiva histórica, o ponto de uma moeda privada desafiar essa autonomia ou essa autoridade exclusiva do Estado, tipo as privadas, como você falou, não faria diferença, porque senão estaríamos alterando o sistema. Do ponto de vista da evolução monetária histórica, da moeda estatal, seria um elemento a mais, do ponto de vista de que as moedas vêm perdendo suas materialidades faz tempo, não seria uma questão. Aí acho que o que falou Luisa é muito importante, de permitir passar por cima um sistema financeiro, não só bancário, mas tudo financeiro, que é uma das estruturas sociais de poder mais importantes que temos, sobretudo nas últimas décadas. Portanto, seria uma mudança muito grande do ponto de vista das relações sociais, não precisar um sistema bancário para muitas operações. Então, aí sim haveria uma mudança. Agora, eu acho que nada disso tem a ver com que essa moeda seja da China ou da Inglaterra ou de outro país. Bom, talvez não seja tanto assim uma mudança, uma quebra estrutural, mas um ponto adicional dos movimentos que nós temos observado desde o fim de Bretton Woods, talvez, né? Um elemento a mais, não propriamente uma ruptura do sistema, né? Bom, se tem esse impacto social que Luisa insinuou que está dentro das potencialidades da moeda digital, eu acho que seria um fortíssimo impacto. Mas também tem que ver até onde chega a sua implementação. Uma coisa são as possibilidades tecnológicas e outra, a sua aplicação prática, que sempre estão sendo parte das estruturas de poder social. Mas isso não é somente válido para a moeda digital, para a tecnologia, para a medicina, para tudo. Todas essas inovações humanas estão sempre condicionadas pelas estruturas de poder social. Ótimo, ótimo contextualização. Então, para a gente concluir, já que estamos falando de contexto histórico, pensamos em termos da importância e da internacionalização para a China. Qual seria o impacto dessa moeda chinesa? Continuando com você, André. em termos de estrutura de internacionalização da moeda chinesa? Bom, aí tem que ver como seria o análise que estaria feito. há um instrumento que a China está fazendo que é ampliar, digamos, seu espaço monetário através dessa moeda e oferecendo empréstimos, investimentos, etc. Agora, isso não é resultado de que a moeda seja digital. É resultado do poderio do Estado chinês. Então, poderia ser algo que facilite isso e poderiam também poupar para a China bastante dinheiro em gastos de intermediários financeiros e poderiam ter uma relação entre os países que recebem que recebem esse dinheiro. mas acho que chega até aí. Se a China vai substituir Estados Unidos na função monetária principal, etc., que eu acho que está muito longe disso, mas se chegasse a esse ponto, não vai ser porque a moeda é digital, vai ser porque tem acumulado estruturas de poder importantes enquanto Estados Unidos não. Então, eu acho que chega até certo ponto. Também não tem que descartar que outros países adotem uma moeda digital como os Estados Unidos próprios. Então, isso eu acho que tem uma certa limitação de possibilidades. Bom, acho que ficou bem claro para todos que ouviram. Então, vamos concluir aqui. Essas filas têm o sentido de ser mais breves, para chegar a um número maior de pessoas. E agradeço por vocês terem conseguido trazer todo esse conteúdo num sentido breve de tempo. Então, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite e até uma próxima filha. Foi um prazer, Maurício. Obrigada, Maurício. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?